O apresentador Fausto Silva, o Faustão, ainda nem estreou e já está com alguns problemas para resolver. Ele sofreu, gente, uma baixa significativa na TV Bandeirantes, antes mesmo da estreia. Todo mundo ainda está na expectativa para saber como é que vai ser a atração do Fausto Silva na Band. E pouco antes, porque a estreia estava prevista para janeiro, veio essa informação que com certeza deve estar mexendo com o Faustão e com todo mundo da equipe dele. Já, já, todos os detalhes para você. Antes, um recado rápido. Esse aqui é o TV News No Ar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. É rápido e fácil. Basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Quando você se inscreve aqui no canal, fica por dentro das últimas novidades de gratidão. Fausto Silva está na expectativa da estreia do seu programa. No entanto, hoje a gente vê uma informação que está surpreendendo todo mundo que acompanha essa expectativa. O Saico da TV trouxe a informação. Antes de estrear, o programa do Fausto na Band sofre baixa na equipe. Saiba de quem. E essa pessoa, gente, em questão, era uma que ia ajudar o Fausto justamente a falar com o público. Aquelas pessoas que fazem propaganda e tal. É a ex-vice Miss Universo, Júlia Gama. Uma mulher muito bonita. Ela teria rescindido o contrato pouco antes da estreia do programa do Fausto, né? Que é o Faustão na Band. Ainda não se sabe o motivo. Mas, segundo as informações do Saico Notícias da TV, teria sido em comum acordo com a emissora. Que triste, né, gente? Te encontro na próxima conexão. Tchau. Tchau.